Novembro de 2019 chegou. Ele é regido agora pelo 5 proveniente de um 23. Portanto, lembre-se de que a palavra-chave é flexibilidade. O 5 exige do ser humano mudanças, curiosidade, você tem que saber dançar conforme a música. Se você, no seu mês anterior, não deixou nada fora do lugar, agora você vai usufruir dessa energia. O 5, ele ajuda em todo tipo de intermediação. Por isso, é um bom mês para vendas, para comunicação. Cuidado que tem que ter. Não haja no impulso, porque a vontade do 5 é fazer tudo sem pensar. O 5 vai facilitar uma aventura, uma conquista. É importante, quando você vive um 5, que você esteja de malas prontas. O cenário pode mudar a qualquer instante. Mas não se esqueça de cuidar do seu campo energético. Porque no 5, você cruza com vários campos de energia. E isso pode trazer muita irritação. Então, quando você sentir uma diferença, vá ao banheiro, coloque água no pulso. Se a coisa for mais brava, tome um banho, faça uma oração. E usufrua o que este número tem de bom. Conheça pessoas novas, vá em busca de novos horizontes. Curta bem o seu mês. Dúvidas, enviem-nos um e-mail. Inscreva-se no nosso canal. E prepare-se para o próximo mês. Não se esqueçam que este aqui, a palavra-chave é mudança.